4 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Continua atrás e hashtag segue o líder Ale, 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 ale Que sempre parece no primeiro O perdão é motivo da cidade Que na história dele o nome é Portugal 4 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Continua atrás e hashtag segue o líder Pepe foi primeiro lá e converteu Ivanilson diz o que sempre volteu Ah, eu já sabia, altarei e faria O quarto golzinho pra deixar o seu Voltou pra seis a distanciar pros rivais E até o fim A frente de vocês 4 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Continua atrás e hashtag segue o líder 4 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Continua atrás e hashtag segue o líder Na próxima quarta é a Liga Europa Vou pegar um Lyon, torcida vai lotar É o jogo de rito, uma grande partida E vamos com tudo pra classificar Voltou pra seis a distanciar pros rivais 4 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Continua atrás e hashtag segue o líder 4 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Continua atrás e hashtag segue o líder E aí E aí E aí E aí 4 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Continua atrás e hashtag segue o líder 4 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Continua atrás e hashtag segue o líder 5 a 2 e um beijo pra você que torceu contra O meu porto onde a eterna mocidade Diz a gente o que é ser mó brilhante O teu pendão leva ao escuro da cidade Que na história deu o nome a Portugal E aí 3 a 2 e um beijo pra você que torceu contra Compeira E aí E aí E aí E aí